Bom, primeiro eu quero agradecer ao Rio Ave pela confiança que está me dando de poder retornar a jogar. Fiquei dois anos praticamente sem jogar, tive só alguns jogos pela equipe B do Vitória. Então é um tempo de relançar minha carreira novamente, né? Então a expectativa é muito boa, estou feliz, estou alegre, porque eu sei da grandeza do Rio Ave que representa para os adeptos aqui. Bom, é um Jonathan que vem com a ambição de trazer novamente o Rio Ave à elite do futebol português. Eu gosto desses desafios, então quando o presidente fez essa proposta para mim, eu aceitei. Então pode esperar do Jonathan, um Jonathan que vai dar de tudo dentro do Rio Ave para poder ajudar o Rio Ave a voltar à primeira liga. E sou um Jonathan alegre, um Jonathan contagiante, gosto de sempre me automotivar. Então pode ter certeza que eu vou dar tudo dentro da relvada. Bom, eu já quando cheguei aqui há quatro anos atrás, né? Que eu vim para o Moreirense, já fiz alguns jogos contra o Rio Ave. Então eu sei a grandeza desse clube, sei os jogadores que passaram aqui pelo Rio Ave, onde estão hoje. A gente tem dois exemplos, que é o Oblak e o Ederson. Então são referências aqui para esse clube e para a guarda-redes também. Então isso me motiva. Claro que a gente almeja sempre e cada vez mais a nossa carreira. E esse é um passo também que eu quero dar na minha carreira. Voltar a jogar, voltar a ativa e poder também ajudar o Rio Ave a subir a primeira liga.